Resolvendo o problema de queda de cabelo gastando pouco, eu tô falando de uma linha extremamente acessível. Logo na primeira semana, usando as etapas de maneira correta, você já vai sentir que vai reduzir a queda. E depois você vai começar a ver um monte de cabelinho novo nascendo. Então vem comigo que eu vou te explicar certinho como funciona. Vou falar o passo a passo completo aqui e no final vou ensinar você a usar esse tônico aqui, tá? No finalzinho e você vai entender porque que é no final. Vamos lá! Começando aqui com o shampoo, certo? Linha Cresce e Aparece da Ticas. Comprovado, cientificamente, testado, aprovado, entrega resultado, tá? Então você vai lavar o couro cabeludo duas vezes com esse shampoo, enxagou. Aí você vai entrar com a máscara, Cresce e Aparece, meio e ponta. Deixa a máscara agir por cinco minutinhos, de três a cinco minutinhos, enxágua. E aí você entra com o condicionador logo após a máscara. Por quê? Porque o condicionador vai selar a cutícula, o condicionador vai deixar esse cabelo macio, vai alinhar essa cutícula, vai dar sedosidade a esse cabelo, tá? A máscara entrega tratamento e o condicionador sela a cutícula. Enxagou, saiu do banho, aí você vai fazer a finalização. Presta atenção como funciona a finalização. Saiu do banho, secou bem o cabelo na toalha? Você vai aplicar esse tônico aqui, tá? Essa loção no couro cabeludo e não precisa enxaguar. Aplicou no couro cabeludo, dá uma massageada e deixa agindo, não enxágua, tá? Tá vendo, ó? Proteção solar. Ele tem proteção solar. Então é muito importante você usar um living com proteção solar, e essa linha tem proteção solar, porque o que mais agride seu cabelo é o sol, principalmente agora praia, piscina. Então, aí, ó, finalizador com proteção solar, tá aqui, ó, proteção solar, pra proteger esse cabelo no dia a dia. E aonde eu encontro esse produto, o link tá na minha bio, é só clicar lá, você vai encontrar a linha completa, site, cupom de desconto, tem tudo lá. Só clicar no link que tá na minha bio, não perde tempo não, linha Cresce Aparece da Ticas.